Você, manhã de tudo meu Você, de cedo em tarde eu sei Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você, o mesmo bom de sal Você, em cada tarde vão virar Sorrindo de manhã Você, um riso olhando a luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Bem, mas pra mim Mais só Você, a paz de céus azuis 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 Amém. 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 Um riso rindo a luz. Você. A paz de céus azuis. Você. Seremos bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Bem mais pra mim, mais só Você, tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Bem mais pra mim, mais só Mais só Mais só Mais só Você 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 Você